Música Muito bom dia, muito bem. Estamos no ar aí com mais um TV Esportes. Dois tenistas gaúchos, Marcelo de Molinera e Orlando Luz, entram em quadra hoje, sexta-feira. Eles vão em busca de vagas nas semifinais de torneios nos Estados Unidos e no Peru. No saibro do Challenger de Lima, no Peru, Orlando Luz e o seu parceiro paulista Marcelo Zorman vão encarar os compatriotas Luiz Brito e Gustavo Haid por um lugar na final da chave de duplas do torneio. Ontem, nas quartas de final, Orlandinho e Zorman levaram a melhor sobre os também brasileiros Mariano Kestelboin e Fernando Romboli. Vitória dos cabeças de chave número um entre as duplas por 2-7 a 0, parciais de 6-4 e 6-3. Após uma hora e 13 minutos de partida. Lá na América do Norte, Marcelo de Molinera também entra em quadra nesta sexta-feira de olho na final do Challenger de Knoxville. Competição em piso rápido que está sendo disputada no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. O tenista de Caxias do Sul e o seu companheiro, o norte-americano Christian Harrison, são os cabeças de chave número 2 e vão medir forças com uma dupla da casa. Micah Braswell e Elliot Spitzeri. Na quinta-feira, no confronto das quartas de final, De Molinera e Harrison também superaram dois jogadores norte-americanos, André Iligan e Pranav Kumar. Foi um confronto duro, resolvido apenas no terceiro set, chamado Super Tie Break, após uma hora e 16 minutos de jogo. Vamos continuar falando de tênis? Pois é, vamos falar especificamente do 38º Bordaça Shopping Sêniores Internacional de Porto Alegre. E por isso a gente está recebendo o Enio Moreira Melo, que é um dos organizadores aí, o organizador do Sêniores Internacional de Porto Alegre. Bom dia! Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no TV Esportes. Show de bola. Enio é um evento, que é um dos maiores eventos de tênis no Brasil, e tem uma alta pontuação, que é o MT700 nessa categoria. É uma pontuação alta. Sem dúvida. É o de maior pontuação, que acontece no calendário anual do tênis master, porque mudou um pouco a nomenclatura. A gente mantém os sêniores por uma tradição de 38 anos. E o tênis também é tradição, não é? É, exato. E é o Masters do Mundo, que vale pontos pelo ranking mundial das diversas categorias, e ele é o de maior pontuação no Brasil, e está dentro dos de maior pontuação que tem pelo mundo afora. E isso é um atrativo, não é? Sem dúvida. A pontuação, o jogador, ele marca em cada categoria que é disputada 700 pontos, se for o campeão, e assim sucessivamente, dependendo da etapa que ele for eliminado. Mas é uma oportunidade ímpar para os jogadores gaúchos brasileiros de poder, dentro do Brasil, jogar um torneio com esta pontuação. Que legal, que maravilha. Bom, esse torneio, a gente está falando dele, mas é um torneio que já está acontecendo há quase uma semana, desde segunda-feira. Aproximadamente, só para o pessoal ter uma ideia da estrutura, da quantidade de atletas, países que estão participando, só para o pessoal ter uma ideia da magnitude também desse torneio, que é importante estar acontecendo no Leopoldino. Sem dúvida. O Bordaza Shopping, sênior internacional de tênis de Porto Alegre, começou na segunda-feira com a participação de 180 atletas de 13 países. A gente teve uma redução em número de países, e até de atletas, em função do que aconteceu no nosso estado, há seis meses atrás, que foi a tragédia que acometeu o estado, e Porto Alegre, especialmente. Então, muitos atletas estrangeiros que participavam anualmente aqui, há seis anos, sete anos, italianos, alemães, não vieram este ano, porque quando eles se programam para participar do torneio, que normalmente, com seis meses de antecedência, nós estávamos debaixo d'água. Exato. Com o aeroporto fechado, naquela oportunidade, sem uma previsão de abertura do aeroporto, agora, ainda bem, e graças a Deus, estamos com o aeroporto aberto desde o dia 21 de outubro. Mas, naquela oportunidade, estava fechado. Mas, ele está reunindo grandes nomes do tênis mundial, temos vários jogadores aí, entre os dez do mundo, nas suas categorias, para o público. E, entender, ele é um torneio que ele é disputado de cinco, as categorias vão de cinco em cinco anos. É, setenta, bom, setenta e cinco, setenta... Começa com trinta, né? Trinta, trinta e cinco. A primeira categoria, o jogador tem que ter trinta anos para poder participar do Bordaza Shopping. Isso, isso aí. Trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco. Quarenta, quarenta e cinco, e aí vai até o setenta e cinco este ano. Mas, ele poderia ter jogadores de oitenta e oitenta e cinco, que seria a última categoria. E, masculino e feminino, simples, duplas e duplas mistas. Então, nós temos cinco provas que são disputadas em cada uma das categorias. Que é a simples masculina, a dupla masculina, a simples feminina, a dupla feminina e a dupla mista. Ou seja, são muitos jogos que aconteceram e segue acontecendo até mesmo, entre hoje e domingo. Isso, segue acontecendo. Hoje mesmo, nós saímos do clube agora, meia hora atrás, estavam acontecendo os jogos, não em todas as quadras, porque tivemos uma chuva hoje de manhã, mas já estávamos retomando a programação em praticamente todas as quadras da sede Marquês do Herval da Leopoldina Juvenil. E é importante também colocar que é aberto ao público. Quem gosta de tênis tem a oportunidade de, hoje de tarde e amanhã, o dia todo, ir a Leopoldina e assistir o melhor do tênis master do mundo. Bom, por exemplo, o pessoal tem uma ideia. Tem gente buscando tricampeonato, tem nomes como o Carlos Oliveira, que ele estava aí. Tem o Felipe Paiva, que é o número um do mundo na categoria 35. O Carlos Oliveira aqui também, que era o número dois do mundo em 45 anos. Carlos Berrar, 65. Colombiano. Colombiano. São alguns nomes que... É, e tem a gaúcha também, a Laura Prochnol, que é o número um do mundo e ainda está disputando ali também, buscando o título. Então, tem vários jogadores de alto nível que ainda têm a oportunidade. E tem muita lenha para queimar. Vamos ver, se o pessoal fala aqui, ah, determinada idade, o pessoal... Não, 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 não. Então, eles não fazem grandes partidas, grandes jogos. Olha, Marcelo, esse é um dos pontos que eu considero mais importantes desse Bordaza Shopping de tênis, que está acontecendo em Porto Alegre, pelo 38º ano. Isso é uma coisa que você, de repente, se você olhar no mundo, não é só no Brasil, é difícil um torneio permanecer, ter essa longevidade. E é muito legal você ver jogadores, homens, mulheres, de 75 anos, de 80 anos, com uma disposição fenomenal dentro da quadra. E o mais importante, eles não é só a competição. Eles vêm pelos momentos pós-jogo de confraternização, de amizade que esse torneio propicia. Exatamente, como tu falaste, os torneios, os torneios sêniores, até recentemente aconteceu, acho que foi em Novo Hamburgo? Caxias. Caxias, Caxias aconteceu. Também falaram desses momentos de confraternização, que também era importante entre os atletas. Os atletas, porque eles passam o ano inteiro viajando, jogando em todos os lugares, mundo afora. Então, eles são muito amigos, muito amigos e a competição acontece, mas não é aquela coisa do profissional que o cara está só preocupado. Joga mais leve também, joga um pouco mais leve também. Está só preocupado com o dinheiro e com o ponto. Exatamente, aquela pressão de ranking e tudo mais. Bom, para o pessoal, tu falaste, é entrada franca, o pessoal pode participar, de qual maneira? É necessário tirar algum ingresso, tirar alguma senha? Não, ele é aberto ao público, sede Marquês do Herval, da Leopoldina Juvenil, que é tradicional ali, de grandes eventos de tênis. Basta a pessoa chegar na portaria do clube e levar um documento, se identificar. Aí ele vai receber uma pulseira e vai ter acesso ao clube para assistir os jogos. Hoje de tarde ainda tem a oportunidade, porque nós devemos ir até pelo menos umas 7h da 19h, com os jogos. E amanhã, a partir das 9h da manhã, as finais, nós temos 9 finais amanhã. Principalmente as de simples e das categorias mais jovens. 30, 35, 40, 45. Então, é uma oportunidade. E a previsão é de tempo bom amanhã. Exatamente. Temperatura agradável. Exatamente. Enio Moreira Melo. Enio Moreira. Não é Melo. Ah, não é Melo? Não, não. É só aí. Me perdoe. Me perdoe. Lopes Moreira. Agora sim. Eu tenho um nome antes do Moreira, mas não tenho depois do Moreira. Me perdoe. Não, tranquilo. Enio, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pelo programa. Esse é o nosso papel aqui, divulgar esses torneios. Obrigado mais uma vez. Valeu. Começa hoje em Caxias do Sul, Campeonato Brasileiro de Basquete Master, reunindo aí 1.500 atletas de 20 estados. Depois de 17 anos, a cidade serrana volta a sediar o evento que vai até o próximo dia 16. Organizada pela Federação Brasileira de Basquete e Ball Master, a edição 39 do brasileiro terá a participação de 150 equipes em confrontos distribuídos em oito quadras da cidade, como no Ginásio do SESI, na Arena Recreio da Juventude, no Ginásio da Ux e no Vasco da Gama. As disputas envolvem tanto categorias senhorinas quanto masculinas, com idades que variam de acima dos 30 anos até a mais de 85 anos. A abertura oficial será realizada amanhã, nove e meia da manhã, no Ginásio SESI do Recreio da Juventude. Um dos destaques do Brasileiro Master é a categoria 85+, masculina, que será disputada pela primeira vez. Os jogos desta faixa etária vão ser disputados entre os dias 11 e 13, a partir das nove da manhã, na Arena Recreio da Juventude. Outro atrativo da organização do torneio é receber nomes que já atuaram na seleção e atletas conhecidos do basquete caxiense, principalmente dos anos 1990. Estarão na cidade figuras como Israel, campeão pan-americano em 1987, Rato, Alex, Pia, Fernandão, Alessandra e Pink. Hora de conferir a agenda esportiva do final de semana. E Juiz será sede a partir de hoje da 49ª edição da Jornada Esportiva Estadual das ABBs no Rio Grande do Sul. A competição reúne quase mil atletas e 39 clubes, divididos em 170 equipes, brigando pelo título em 21 modalidades. O acesso é liberado ao público nos locais de torcida. As competições começam neste sábado pela manhã e, para o domingo, ficam as semifinais e finais do futebol, do futsal e do vôlei de praia. Mais jogos pelo estado. Em Porto Alegre, ocorre o festival multiesportivo Sunset Games 2024. Serão mais de mil atletas no Parque Marinha do Brasil. A terceira edição do festival tem como objetivo de incentivar a saúde e o bem-estar. As duas primeiras edições do festival, realizadas em 2022 e 2023, na Orla do Guaíba, reuniram mais de 18 mil pessoas entre competidores e admiradores do esporte. O final de semana também marca a etapa única do Campeonato Gaúcho de Orientação Sprint. Serão três percursos, sendo um noturno. A competição ocorre sábado e domingo em Nova Santa Rita. Amanhã, acontecem as finais, feminino e masculino, do Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens. As partidas iniciam às nove da manhã no Campo da Ípica, em Porto Alegre. As equipes participantes são Farrapos, Brummers, Centauros, Planalto, Charrua, Serra, Colonos e Guaíba. Futsal nas quadras do estado. Pelas quartas de final da Liga Gaúcha, quatro jogos entre hoje e domingo. Atlântico recebe o Passo Fundo às oito da noite no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. Entre sábado e domingo, mais três partidas. Uruguayanense versus Cerca, a EMF Futsal contra Guaraní de Espumoso e Guaraní de Frederico Westphalen pega a Iesco. Na Série Ouro da Federação Gaúcha, pelas semifinais, Ser Santiago recebe a ACBF e o Atlântico joga contra a Aço Eva. Nós vamos ficando por aqui. Vocês ficam em seguidinha com o programa Estadion. Tchau! Legenda Adriana Zanotto